Boas, vem aí, Jeiguinho. Quem? Ele! Dami Silva, Brasil! Dami Silva! Dami Silva. Escrevi seu nome na areia. É nada! Veio o vento e levou. Escrevi seu nome na parede. Veio o pintor e apagou. Escrevi seu nome no coração. Ei, ei, ele ficou. Como é gostoso permanecer com o meu amor. Segunda, te amo. Terça, te quero bem. Quarta, só pra mim. Quinta, pra mais ninguém. Sexta e estou doente, sábado para morrer. Domingo, eu ressuscito, só pra te ver. Como é bom, quando eu estou com você. Nunca mais, nunca mais, vou te esquecer. Como é bom, quando eu estou com você. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, vou te esquecer. Eu te amo muito, mas não tenta fugir de mim. Eu quero você aqui. Dami Silva. Segunda, te amo. Segunda, te amo. Sexta e estou doente, sábado para morrer. Sexta e estou doente, sábado para morrer. Com você, com você. Com você, Lili. Nunca mais, nunca mais, vou te esquecer. Como é bom, quando eu estou com você. Com você, com você, com você. Não tente nunca, me esquecer. Não tente nunca, me esquecer. Não tente nunca, me esquecer.